Explode PE, tá tipo efeito nuclear Eu vou piá-la no morro, eu vou piá-la no morro, o que que eu sinto, você tá no sinô? É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade, foi quarentena do cara, me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade, foi quarentena do cara, me deixou cheio de vontade Explode PE, tá tipo efeito nuclear A quarentena que tá tensa, eu terminei com a boicinha, hoje eu que tô na mágoa e ela também tá sozinha A quarentena que tá tensa, eu terminei com a boicinha, hoje eu que tô na mágoa e ela também tá sozinha Hoje eu que tô na mágoa, ai maninha É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade, foi quarentena do cara, me deixou cheio de vontade Eu vou piá-la no morro, eu vou piá-la no morro, o que que eu sinto, você tá no sinô? Eu vou piá-la no morro, eu vou piá-la no morro, o que que eu sinto, você tá no sinô? É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade, foi quarentena do cara, me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade, foi quarentena do cara, me deixou cheio de vontade Louco as dúvidas já no verde, todo dia é verde